Item de número 5, processo número 48500-00-0761-2012-07, reajuste de tarefa no áudio de 2012 da Companhia Energética de Roraima, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2012. Diretor-relator, Dr. Romeu Donizete Fufino. Então, esse aqui diz respeito à SER, que atende o interior de Roraima, que deliberamos anteriormente, era da Boa Vista da capital. A SER, então, solicitou um reajuste de 11,40%. No ano anterior, já tinha sido aprovado o IRT de 18,93%, então em 2011. A área analisou o pedido da SER e emitiu o seu posicionamento, veja uma nota técnica que está faltando, mas será complementada. E a SER tem uma característica que diferencia das demais que nós já deliberamos, que a SER não tem contrato de concessão assinado. Até porque, segundo o entendimento da ANEL, já manifestado em um processo encaminhado ao Ministério, a SER tem que haver uma outra solução, porque, na nossa visão, não viabiliza uma concessão só do interior do estado de Roraima. Então, a deliberação do IRT, ele está respaldado por uma análise que já foi feita em outras oportunidades, em outros processos, que é o caso da SER e da SEIA, que, ainda que não tenha contrato, o reajuste tarifário deve ser aplicado, segundo já uma opinião emitida pela Procuradoria. A diretoria já deliberou em mais de uma oportunidade nesse sentido. Só não pode ser feita a revisão tarifária. Então, o IRT pode ser feita. Esse é o resumo aí do relato. Procuradoria? Acho que já se manifestou. Então, na sequência, tem aí uma menção ao que eu já falei, que é o fato dessa diferença que envolve a SER, o fato de não ter contrato, mas, ainda assim, tem que fazer o cálculo do reajuste tarifário. Tem aí o índice, esse número que está projetado, tem uma pequena alteração, quase que de arredondamento, em função da mesma razão lá do caso da Amazonas, que o IGPM estava considerado nessa versão que está sendo projetada, era o IGPM projetado e o definitivo alterou de maneira, em alguma medida, esses valores que estão aí. Então, lá no item 10 do relatório, da fundamentação, a SRE apresentou, então, o percentual médio IRT econômico, que aí está 0,18, mas, na verdade, é 0,20, menos 0,20, menos 0,18, 0,43 é o que está aí, dizem respeito à variação dos custos da parcela A, e 0,25, atualização da parcela B. Então, esse número aí só muda o 0,18 e o passa para 0,20. Ao IRT, então, foi adicionados os componentes econômicos e financeiros? Hein? Ah, vocês já atualizaram? Ah, então melhor ainda. Tá, ok. Mas tá... No item 10? Será que eu estou com a versão errada aqui? Na pasta... É porque o meu já estava aberto. Deixa eu abrir de novo aqui, então, para pegar a versão atualizada. Vou abrir aqui. Ok. Então, retomando aqui, no item 10, de fato, essa aqui é a versão já atualizada. Então, 0,20, 0,43 diz respeito à variação dos custos parcelais, 0,23 é a parcela B. Então, o IRT econômico foram somados os componentes financeiros, a ser considerado no ano tarifário de 2002 e 2003, correspondente a 12,98, alcançando-se assim o reajuste tarifário médio de 12,80. Mas daí, retira-se os componentes financeiros do ano anterior, então, o efeito a ser percebido pelos consumidores é de menos 0,90. Tá aí, demonstrado, ele é distribuído de maneira uniforme entre os diversos grupos de consumo. Aí, na sequência, tem a tabela aí do item 14, que demonstra que, na verdade, o grande impacto negativo aí está no conjunto dos encargos, CCC na mesma linha dos outros processos já deliberado, a EGR uma variação negativa até maior no impacto no IRT, mas a variação de 58% para menos é parecida com os outros, mas dado o perfil, a característica lá do processo tarifário dá certo, tem o impacto no IRT um pouco maior. Mas é a mesma razão, porque aqui só tem um mês de EGR e aí tem o ajuste daquela efeito lá do IRT de 2011, em função da questão da retomada da cobrança da EGR lá em 2010. O custo da energia teve também uma variação normal de 5,86, só que impactou o IRT de maneira muito importante, basicamente neutralizando lá a redução no encargo. A parcela B é uma variação também muito pequena, que eleva o IRT econômico para o 0,20. Tem o financeiro que entra e que sai, que é de um tamanho parecido, chega então ao efeito final do 0,90. Tem toda uma explicação para a parcela A, que em resumo é o que eu já comentei. A parcela B também, já pequena. E aí nos gráficos do item 17, aqui tem uma situação absolutamente atípica, pela razão que eu já comentei. Como ela não tem revisão tarifária, a parcela B nunca foi recalculada, porque não passou por revisão. Só vem sofrendo o efeito do reajuste. Então a parcela B vem sumindo, vem desaparecendo com o IRT e não sendo recalculada a parcela, a revisão tarifária não recalcula a parcela B. Então ela tem uma situação aqui muito anormal. O custo da distribuição é um valor pouco representativo. A grande custo de energia, que é a grande fatia. Ele se repete com o tributo. Claro que o tributo aqui assume uma dimensão importante. Bem, aqui tem o efeito da resolução 472, que é a metodologia de apuração do custo e da diferença mensal lá do consumidor de baixa renda. É a mesma lógica dos anteriores, só que lá tem uma dimensão maior. Os componentes financeiros, tem aqui uma composição também, que é um valor importante. Está aí demonstrado o principal déficit do programa Luz para Todos, que tem também lá uma grande defasagem na implantação do programa, agora que ele está trazendo o seu impacto. Então é isso aí. Passo lá o dispositivo. Do exposto que consta do processo, então voto pela emissão de resolução homologatória na forma do minuto anexo, com o objetivo D. Homologar o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas das companhias energéticas de Roraima, a partir de 1º de novembro de 2012, que representa um efeito médio de menos 0,90 sobre as tarifas atuais dos consumidores, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de menos 0,20, acrescido o índice médio correspondente ao componente financeiro, ou os componentes financeiros incluídos neste reajuste, o total de 12,98, descontado o índice médio de 1,01 relativo ao componente financeiro considerado no processo tarifário anterior, e também os 12,69 referentes à retirada da tarifa econômica de parto subsídio de baixa renda. Aprovar para fins de cálculo do atual reajuste tarifário a cota da CCC para o período de 1º de novembro de 2012 a 31 de outubro de 2013. E devido à situação, que está mencionada também lá na fundamentação, de inadimplência da SER, a qual impossibilita o reajuste de suas tarifas, conforme previsto no artigo 10 da Lei nº 8.63.1, de 93, com relação dada pelo artigo 7 da Lei nº 10.848.1.4, o reajuste dependerá da regularização das obrigações intrasetoriais e somente após sua comprovação, a SRE, mediante publicação de despacho específico, estabelecerá a data a partir da qual poderão ser praticadas novas tarifas. Bem, aqui, na verdade, isso aqui eu não tinha percebido, isso aqui está equivocado, porque, na verdade, aqui está havendo uma redução tarifária. Hein? Hein? Fala o microfone, por favor, o Elton. Tem um parágrafo antes do dispositivo, que menciona que o efeito é sobre as tarifas vigentes lá de 2010, então, representaria um aumento tarifário. Ah, tá, porque ela já não pôde colocar de 2011. Perfeito. Pela mesma razão. Perfeito. Então, esse impacto, desculpe, é o que eu não leio o dispositivo, esse impacto de menos 0,90 é sobre a tarifa de 2010, 2011. O 0,90 é sobre a tarifa de 2011. Portanto, como ela está, a tarifa que está sendo praticada é de 2010, sobre aquela haveria um aumento. Exato. Por isso que ele não pode ser... Perfeito. Tá, tá explicado. Talvez, é, esse parágrafo aqui, desculpe, eu vou ler, porque eu acho que ele ajuda a esclarecer isso aqui. Finalmente, cabe destacar, estou no item 24, que é o reajuste anual de 2011, de 18,93%, definido na resolução homologatória 1.227, 25 de outubro, não pode ser implementado devido à situação de inadimplência da SEA. Assim, caso a concessionária se torne adimplente quando as suas obrigações intersetoriais, o efeito médio percebido pelo consumidor será de 16,25, que é esse positivo menos o outro, negativo um sobre o outro, que corresponde à variação tarifária entre as novas tarifas e aquelas definidas no anexo 2 da resolução homologatória 1.082, de novembro de 2010, que é a tarifa hoje vigente. Então, por essa razão, de fato, vale aqui o item 27, que ela não pode ser colocada em prática até que ela comprove a situação de adimplência, ocasião em que a SRE tem competência para editar um despacho para definir a data a partir da qual ela pode colocar as novas tarifas. Eu voto. Ok, em discussão. Na verdade, tem estudo, mas, na verdade, junto com a outra vai ficando tudo acumulado lá. É, é. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator de decidir homologar o reajuste tarifário no Almedes pelo caso das tarifas da SER, Companhia Energética de Roraima, a partir de 1 de novembro de 2012, que apresenta o efeito médio de menos 0,90% sobre as tarifas atuais dos consumidores, sendo composto pelo índice de economia de menos 20 e da retirada e colocação dos componentes financeiros. Aprovado para fim do cálculo atual do reajuste tarifário a cota de CCC do sistema isolado e devido à situação também de inadimplemento, ou seja, que já tem um acumulado lá positivo que teria o reajuste de tarifa, né? Quando é possibido o reajuste de suas tarifas, conforme previsto no artigo 10 da Lei 8.63.1, com renda assinado pelo artigo 7 da Lei 10.848, o reajuste dependerá da regularização das obrigações intersetoriais, somente possua comprovação a SRE, mediante aplicação de despacho específico, estabelecerá a data a partir do copo das repartificadas novas tarifas, que já é o copo dos dois últimos anos. É, inclusive, eu acho que vale a pena aqui eu aprimorar aqui o dispositivo, ainda que esteja lá na fundamentação, que dizendo que as tarifas atuais é aquelas de 2010, o valor da resolução X, para não ficar essa dúvida aqui.